Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Eu confesso a vocês que eu já li a história dela. Vocês sabem, gente, que eu não recebo história pelo Instagram, WhatsApp. É muito complicado pra mim. Mas ela... Eu tava na Amazon. Começou a chegar tanta notificação dela, tanta notificação dela. Ela falou, Dani, deixa eu escrever por aqui, porque se eu escrever pelo e-mail, meu marido vai ver, é compartilhado e tal. E eu falei, tá bom, escreve. E, gente, ela foi escrevendo, eu fui lendo. E eu não queria que ela parasse de escrever, porque eu queria saber o final da história. E eu tenho certeza que vocês vão ficar assim também aqui. Bora lá pra história da nossa Alice de hoje. Bom, vamos lá a nossa história de hoje. Hoje eu vou ler pelo celular. Sim, gente, porque ela me mandou pelo celular. Mas eu espero que eu enxergue a letra. Bom, vamos lá a nossa história de hoje. Fico muito feliz, gente, quando vocês mandam histórias. Eu, sinceramente, eu tirei o chapéu pra ela, porque a história é grande. E eu falei, meu Deus, ela conseguiu escrever isso tudo pelo celular. Mas vamos lá. Ela falou o seguinte, hoje eu assisti um vídeo seu e do seu irmão, onde vocês falaram que tá difícil o final feliz nas histórias. Então, acho que eu vou considerar o meu um final feliz. Foi uma história de muitas renúncias, muitas coisas aconteceram pra que ela chegasse nesse final feliz. E vocês vão conhecer a história dela agora. Ela que é o título, que é o que a gente colocou aí, meu conto quase de fadas. Dani, meu nome é Alice e todos os nomes locais estão mudados aqui na história, tá, gente? Ela falou, não que eu tenha segredos, mas eu quero contar algumas coisas do meu ponto de vista e, às vezes, não quero que as pessoas saibam quem eu sou. Eu nasci numa família pobre, sou a filha do meio de cinco irmãos, sendo três homens e duas mulheres. Fomos pobres, mas tivemos uma infância feliz, com muita dificuldade. Tinha muito bafão familiar, mas sempre fui uma criança alegre. Eu não me acho linda, sabe? Mas eu gosto de mim. Porque eu fui uma criança doce, educada, sempre era elogiada quando eu era criança. Então, acho que isso me ajudou muito a eu não me sentir inferiorizada pela pobreza e pelas dificuldades. Quarenta anos e ainda tem um tio que me chama de princesa, linda do tio. E vocês não têm ideia da diferença enorme que isso fez, né? Que isso fez na minha vida. Mas, voltando à minha infância... Era uma época deliciosa. A gente jogava bola com outras crianças, pique-esconde, pique-pega. Minha família se mudava o tempo todo, pois a gente vivia de aluguel. Meu pai, ele sempre foi muito amoroso, mas sempre vida louca, sempre trabalhou por conta. Nunca quis entrar numa empresa. Sabe esses homens aventureiros, espírito livre? Meu pai, se tudo estava bem, ele também era carinhoso. Quando as coisas apertavam, ele era estourado, grosso, bebia, ficava chato, filosofando. Ele era o dono da razão. Minha mãe, uma cozinheira de mão cheia, submissa e apaixonada nele. A gente tinha altos e baixos. Tenho lembrança de uma vez, fomos num sítio, meu pai estava trabalhando. E nesse lugar, ficamos morando lá um tempo. Tinha um rio e meu pai passava a noite fazendo pães e doces. Acordava a gente de madrugada para ver o sol nascer, enquanto a gente tomava café na varanda. Me lembro da gente pescando na beira do rio e quando eu pegava um peixe, ele narrava uma história que eu ia sair no jornal ou numa revista como melhor pescadora infantil. Eu ficava sempre visualizando as histórias dele. A gente andava de barco e eu ficava com ele no barco. E ele amarrava umas cordas na cintura dos meus irmãos e jogava eles no rio para eles brincarem. Dani, meu pai era muito doidão. Bom, eu lembro de uma vez a minha mãe estar triste na cozinha e eu lembro de ver os armários, a dispensa e não tinha nada para comer. Esse dia eu fiquei preocupada. Eu tinha sete anos e eu lembro de ter pensado, minha mãe está triste porque a gente não tem comida. Minha mãe é dessas mulheres prendadas na cozinha, que nunca faz um arroz e um bife seco na panela. Por mais simples que fossem os alimentos, eram sempre bem temperados, na mesa sempre tinha que suco e salada. Sempre tinha arroz e feijão, uma mistura que fosse um ovo, uma carne. Tinha também uma panelinha com alguns legumes abafadinho e uma saladinha. As coisas tinham que estar muito precárias para não ter isso na refeição. E me lembro das poucas vezes que isso aconteceu. Meu pai podia estar todo endividado, aluguel atrasado, contas a vencer, contas de água, mas o nosso alimento era sagrado. E voltando nesse dia da minha mãe triste e eu preocupada, não demorou muito. Era uma tarde e meu pai chegou igual um furacão. E ele falou para minha mãe, pega as coisas e as crianças e vamos para o mercado fazer compras. Eu pensava, meu Deus, meu pai é o máximo, ele salvou a gente de novo. Ele enchia a geladeira, o armário, pagava as contas, ficava duro, ralava e no próximo mês era tudo novamente. E assim, então, chegou a minha adolescência. Mais difícil, digamos assim. Eram filhos maiores na escola, mais bocas para sustentar. Eu e minha irmã, a gente tem cinco anos de diferença. E minha irmã, ela era muito bocuda, Dani. Era teimosa, ela não gostava de ser pobre. Eu sempre aceitei tudo, sabe? Eu me conformava e sempre fui muito temente a Deus. Gente, essa parte aí que ela fala, que ela sempre foi muito temente a Deus. Vocês prestem bastante atenção nisso. Que, nossa, é demais. Minha família é evangélica, não praticante. Os famosos desviados. Mas o temor de Deus, regras e algumas limitações nós tínhamos. Como não ficar com menino? Pois vocês vão ficar falados. Sexo antes do casamento é pecado. E minha mãe falava, guarde sua caixinha, que ela é seu tesouro. Vocês entenderam, né? E o que eu conheci na igreja foi indo com os meus avós. Eu ia uma vez na igreja com a minha avó. E me lembro de uma pregação de uma pastora. Era uma senhora. E ela estava com... Gente, presta atenção nisso. Porque a história dela tem muitos contos, assim, que eu quero que vocês guardem para a vida de vocês, tá? Ela estava contando o testemunho de uma moça feia que se apaixonou por um homem pastor bonitão. E essa moça ficava pedindo para Deus aquele homem. Esse homem, diz ela, que era um homem lindo, um Deus grego. E ela tanto pediu a Deus que Deus permitiu. Mas, disse a pastora, que ela transformou a vida desse homem num inferno. Porque ele era bonito e ela não conseguia sentir segurança perto dele. Resumindo, a pastora disse o seguinte. Quando vocês quiserem muito alguma coisa, peçam a Deus assim. Deus, se for da sua vontade, o Senhor me dá. Se não for da sua vontade, tira do meu coração. E, Dani, eu guardei isso para a vida. Sabe, as coisas que essa pastora falava me impressionaram muito. E ela sempre contava em forma de testemunho. Eu já falei para vocês que eu nunca frequentei nenhuma igreja. Mas, eu sou muito temente a Deus. E é muito... Na hora que ela botou essa parte da história, me veio muitas coisas na minha cabeça. Porque eu sempre orei assim. Né? Muitas vezes eu quis muitas coisas. E eu aprendi a orar também assim. Se for para ser para o meu bem, né? Que o Senhor me traga. Mas, se não for para o meu bem, tira do meu coração. Mantenha longe de mim. Então, assim, sempre que eu não conseguia alguma coisa, eu tinha certeza que era a resposta de Deus para as minhas orações. E eu sou assim até hoje. E ela também. Bom, na minha adolescência, eu sofri um bocado com umas primas que tinham condições melhores que eu. Eu usava as mochilas, restos delas. Mochilas, roupas que não me serviam mais. Se tinha um casamento para ir, eu tinha que ter roupa emprestada delas. A gente vivia juntas, porque nossos pais eram muito unidos, sabe? Eram irmãos. Mas, elas não perdiam uma oportunidade de alfinetar. Elas gostavam de dar aquela pisadinha. Mas, eu como sempre, eu fui leve. Então, eu levava de boa. Eu não queria me revoltar. Eu queria revidar o universo que conspirava, né? Da minha vida. Eu vou contar uma coisa que aconteceu na adolescência. Nós fomos convidadas para um casamento. E lá vão minhas primas, né? Chiquérrimas. Na época, estava na moda mini saia e blazer. Eis que minha mãe aparece com um blazer verde limão de linho de segunda mão. Eu nem lembro onde minha mãe arrumou aquele blazer. Mas, minha mãe, com todo cuidado, trocou os botões preto com dourado. E fomos no casamento. Coloquei uma saia preta, meu blazer verde limão, sapatilha preta, minhas primas com roupa nova. Chegando na festa, todo mundo falava do meu blazer. Era verde limão. E diziam que eu estava muito bonita. Até a noiva, que era parente das minhas primas, me elogiou. Eu lembrando disso agora, eu lembro de algo que eu usei muito na minha vida, sabe? Por tudo, dai graças. Na minha infância e adolescência, eu nunca fui resbungona. Eu nunca fui de ficar comparando ou querendo a vida de fulano ou cicrano. Eu apenas achava que tudo ia dar certo, que tudo ia melhorar, e que Deus conhecia meu coração. E Ele ia me recompensar por tudo de bom que eu tinha ali. Lógico que eu queria fazer uma roupa nova, escolher uma cor, ir comprar sapato novo, mas eu nunca reclamei por não poder ter algo. Nesse dia, nesse casamento, eu fui tão elogiada, que me desprendi de apego das coisas. Não precisa ser novo, não precisa ter o melhor. Precisa ser apenas eu com o que Deus tem pra mim. Eu lembro que na escola, as meninas usavam calça bailarina. Quem lembra delas? Nossa, eu tinha. Ela tinha umas bocas mais largas, né? E a moda era calça bailarina e jaqueta jeans. Eu sempre era bermuda de cóton, calça de cóton, blusa de moletom. Tudo da mais barata. Era o que eu tinha. Dani, nessa época, entre infância e adolescência, eu conheci Romeu. Prestem atenção nessa história, hein? Eu tinha nove anos de idade. Ele, 21, recém-chegado de Minas. Ele veio trabalhar na cidade. Ele era um bom moço perante as famílias próximas, respeitador, brincalhão, comportado. Mas ele era solteiro, boa pinta, ia pros bailes e logo se espalhou a fama dele de pegador, mulherengo e galinha. Nessa época, nos mudamos num bairro próximo ao restaurante de uma tia minha, de onde também Romeu morava. E aí aconteceu o encontro das famílias e a amizade de Romeu com a minha família foi se aflorando. Ah, esqueci de mencionar algo importante e triste. Pois, bem, lembre que eu contei que meu pai era aventureiro, tocava violão, nossa casa sempre era cheia de tios, amigos, primos. Eu era uma criança quando um certo amigo do meu pai se insinuou pra mim. Ele passava a mão no pênis e mostrava pra mim. Um dia se esfregou, não tinha ninguém perto. E um dia eu fui dormir na casa dele porque ele tinha uma filha e a gente era amigas. E eles insistiram muito pra eu ir. Todo mundo que me convidava pra dormir na casa, eu ia. Eu adorava sair. Eu ia pra festinha, festinha na rua. Minha mãe dizia porque eu era fogueteira. Pois bem, nesse dia eu fui dormir lá. Foi bem agradável, a esposa dele era muito legal, brincamos, dormimos. Quando acordei no dia seguinte, esse homem estava em cima de mim. Eu assustada, perguntei, cadê a tia? E ele falou que tinha ido levar a filha no médico. Ali meu mundo caiu. Entrei em desespero. Ele começou a se esfregar e eu comecei a orar e chorar. E Deus falou, fala que você vai contar tudo pra sua mãe. Gente, até me arrepiei lembrando disso. Isso faz muito tempo. E eu chorando, falei, tio, chegando em casa eu vou contar tudo pra minha mãe. Esse homem covardemente, né, saiu de cima de mim, pediu desculpas, foi pra cozinha, fez leite com chocolate, me deu café da manhã com biscoito e nunca mais me tocou. Mas, as insinuadas e as olhadas, eu lembro que ainda tinha. Sabe, doía na minha alma. Eu pensava, gente, esse, esse homem é pai da minha amiga, né? Então, assim, e meu pai ama esse cara, o pai dela era muito amigo desse cara. Como que esse cara tem coragem de fazer isso comigo? Dani, eu sabia que era sexo, pois eu já tinha lido coisas relacionadas a isso. Pra nós, meninas, era proibido. Mas, na minha casa, o que mais tinha era revista pornográfica de mulheres peladas. O meu irmão mais velho, ele escondia embaixo do colchão. Mas quem arrumava as camas era eu. Então, eu sempre me deparava com essas revistas. E eu sabia o que era sexo, o que era um homem e uma mulher, o que eles faziam, né? Mas eu também sabia que só podia ser feito quando se casasse. Minha família era bem besterol, sabe? Meu pai malicioso. E eu herdei isso dele. Eu não perco uma piada. Então, eu cresci assim. Uma menina mais avançada pra idade. Eu que sabia mais das coisas que minhas amigas me sentia até mais adulta. Minhas amigas da escola eram meio mais descoladas nas vestimentas. Mas eu me destacava na simpatia e na alegria. Eu falava com os meninos de igual pra igual. Tinha meus momentos patinho feio, mas nunca deixei isso me diminuir. Em uma dessas casas que a gente morava, era bem em frente à escola. Meu pai só tinha carro velho. Ele foi inúmeras vezes me buscar na escola e nós tínhamos que empurrar o carro. Gente, a rua lotada. Meus amigos da escola, todos lá. E eu morria de vergonha. Bom, a minha casa era uma verdadeira casa da mãe Joana. Era o entre-saio o dia inteiro. Nessa época, minha mãe trabalhava como diarista e eu já tinha 12 anos. Minha mãe trabalhava todos os dias pra ajudar meu pai. Minha irmã e meu irmão mais velho já eram mocinhos. Eles também trabalhavam pra ajudar em casa. Fazia almoço no final de tarde, tomava banho e ia adiando até a janta até minha mãe chegar. Eu virei uma dona de casa adolescente. Às vezes, meu pai ia almoçar em casa e eu falava pai, preciso ir no mercado, não tem tomate, acabou o leite, coisas desse tipo, né? Aí, quando minha mãe chegava em casa, ela já chegava com as sacolas de compra e eu falava nossa mãe, o pai me deu dinheiro pra fazer mercado. E minha mãe falava ah, não tem problema, eu também fiz. Aqui em casa, nada se perde. Então, lá em casa nunca se estragou o alimento, pois a mãe dela sabia muito bem, tipo, nunca jogava coisas foras, né? E ela falou que isso passou pra ela também. Hoje, ela é uma cozinheira de mão cheia, ela sabe muito bem, não é, como é que eu vou falar pra vocês? Não é ser pão duro. Às vezes, deixar as coisas estragar, ela nunca deixa, ela sempre tem ideia, sabe? Pra render lá os alimentos. Dani, nessa época, Romeu frequentava a minha casa e me viu crescer. Ele virou amigo do meu pai e vivia lá com a nossa família. Todo mundo gostava dele. Ele era muito simpático e atencioso, prestativo, conquistou todo mundo. Eu babava nele, mas eu era uma criança, uma adolescente, né? E ele me achava insignificante. Eu achava que ele jamais me notaria, jamais iria me ver como mulher. Então, mesmo com esse amor incubado, eu nunca deixei de viver. Eu tinha paqueras na escola e sempre fui muito beijoqueira. Eu ficava com os meninos, mas há 28 anos atrás, isso era bem diferente, era só beijinhos. Mesmo assim, eu morria de medo de ficar falada. Eram beijinhos escondidos. Lembro uma vez de estar numa festa junina e um menino mega popular da escola quis ficar comigo. Eu nunca, nesse Brasil, achei que aquele menino me enxergasse. Demos um único beijo e ele tinha uma boca tão macia, um beijo delicioso. Mas ele tentou descer a mão na minha bunda. E aí, né, não gostei. Bom, depois que ele fez isso, eu falei, olha, preciso ir embora. Eu tenho que estar em casa antes das 10. E fui embora com a minha amiga. Mesmo assim, eu fui eufórica, falando, será que... é... a minha amiga perguntando, será que vocês vão namorar? E eu disse, não, impossível, pois meu pai não vai deixar. E... depois desse bonitão, que era Ricardo, eu ganhei o apelido de pata na escola. Até hoje eu não sei por que me chamaram de pata, mas era assim que as meninas não liberais, as meninas que não eram liberais, eram chamadas. Mesmo porque muitos meninos queriam ficar comigo e eu selecionava muito bem quem eu ia beijar. Geralmente, eu pegava os mais tranquilos e discretos. Ricardo foi uma exceção à regra. sobre ser chamada de pata, nem liguei porque eu morria de medo de ficar mal falada. Então, pra mim, pata era melhor que puta. Dani, eu sempre fui tranquila, assim nada me abalava. Teve uma vez que meu irmão foi convidado pra ser padrinho de casamento e comentou que precisaria comprar ou alugar um terno. E Romeu estava em casa, falou, não aluga, eu tenho um pra te emprestar. Então, ele trouxe a roupa, e ficou no guarda-roupa pendurada, o terno de Romeu. Lembra? Romeu, amigo do pai dela. Gente, eu passei o tempo todo que essa roupa estava lá em casa abraçando esse terno dentro do guarda-roupa do meu irmão e sentindo o cheiro de Romeu. O cheiro dele estava impregnado no terno e eu lembro até hoje que era o cheiro do casar. Acho que era isso. Não sei se fala assim, mas o perfume do boticário. Pois bem, ela foi também nesse casamento. Fomos nesse casamento, meu irmão pediu se Romeu não poderia ir junto para levar ele e a namorada. Meu irmão não tinha carro e ele me levou também, pois eu era amiguinha da cunhadinha dele. Fomos todos ao casamento. A noite era muito sorridente, várias vezes deu crise de riso nela, a noiva, né? Várias vezes deu crise de riso dela no altar. fomos para a festa e depois meu irmão falou para Romeu que estava meio deslocado e disse quando você quiser ir embora é só falar que a gente vai. E aí o Romeu falou, não, pode ficar, eu vou, eu estou por aqui, né? mas aí o irmão dela falou o seguinte, olha Romeu, pode ir, não estou brincando, vai embora, eu vou a pé para casa, mas leva minha irmã. Porque o o irmão de Alice é mais tarde, né? Dan, eu estava com vestido salmão, então eu lembro de ter ido embora com o Romeu. Sentei no banco da frente, aquele carro cheiroso com o painel todo iluminado, eu falando igual uma tagarela, eu falava, né? Mas nesse dia eu fui muda, da festa até em casa. E paramos num cruzamento, numa rodovia movimentada, eu olhei para ele de canto de olho, ele sério, olhando para frente, dirigindo com atenção, gente, meu coração estava disparado ali, eu queria voar, dar um beijo nele. Eu tinha 12 anos e o Romeu, ele era 12 anos mais velho que ela, gente, e era amigo do meu pai e namorava mulheres mais velhas. Eu lembro que várias mulheres iam no restaurante da minha tia atrás de Romeu, mulheres independentes, de carrão, formadas, né? De tudo quanto é jeito. Imagina se o Romeu ia dar papo para uma adolescente magrela. Chegamos em casa, meu pai nos atendeu, entramos, meu pai perguntou como foi o casamento, o Romeu disse que bonito, que a noiva era muito simpática, que só perdia para mim na simpatia. Nossa, gente, na hora que ele falou aquilo, eu fiquei tão radiante que eu fiquei pensando, nossa, se ele acha isso tudo de mim, por que ele ficou tão sério dentro do carro? Bom, uma vez estávamos conversando, eu, meu pai e minha irmã, meu pai nos dando um sermão da montanha sobre estudos do futuro, falando para a gente não namorar, que os meninos não queriam nada da vida, para a gente se guardar, e eu respondi na lata, pai, eu não tenho intenção de namorar nenhum moleque, mas se um dia o Romeu quiser namorar comigo, eu namoro. Eu devia ter 13 para 14 anos, numa época que minha irmã tinha 18, e eu de boa, levava tudo quanto é colega, meninos e meninas da minha casa. Meu pai conhecia toda a minha galera, e nós ficávamos todos em frente em casa, conversando. Minha irmã, ela já era mais brava, ela revoltada, ela era meio revoltada com a nossa situação, porque a irmã dela não gostava de pobreza, lembra? E ela queria sair sem dar satisfação, sem meu pai saber onde ela ia, com quem ela saía, então começaram as guerras, as tensões entre minha irmã e meu pai. Minha irmã se rebelava, o castigo vinha para todos, todo mundo infurnado em casa, era treva. eu como não sou boba nem nada, já julgava que eu ia na igreja com meu avô, pois era melhor ir para a igreja do que ficar em casa naquele climão. Dani, eu me lembro se foi, não me lembro se foi com essa idade ou até mais jovem um pouco, que eu me lembrei daquela pregação da pastora, tudo que for pedir a Deus, peça se for da tua vontade, Senhor. Nunca imponha para Deus o que você quer, tipo, quero isso e pronto, sabe? E foi assim que eu comecei a orar para Romeu. A fama dele de biscateiro estava cada vez maior e eu orava. Eu pensava, Deus, eu gosto dele, eu sei que eu não devia, mas eu gosto dele e se tiver alguma possibilidade do Senhor fazer ele me enxergar, eu quero ele mudado, transformado, quero ser a única na vida dele. Eu não quero ser traída, porque ele tem muitas mulheres. agora se ele não for para mim, tira ele do meu coração e não permita que eu sofra por ele. E assim, Romeu começou a dar uma atenção para minha irmã, convidou ela algumas vezes para sair, nunca sozinhos, eles iam em turmas. Meu irmão, primos, até eu uma vez fui numa lanchonete com ele e com a minha irmã. Aí pronto, começou um zum, zum, zum que o Romeu ia namorar a minha irmã. Gente, era uma dor no meu peito enorme e eu vi aquilo. O tempo foi passando, eu já tinha 14 anos. Um dia estávamos em um restaurante da minha tia, minha mãe trabalhava lá às vezes. Eu e o Romeu estávamos conversando. No nada, ele disse, Alice, você sabe que eu gosto de você, né? Eu gelei. Pensei, como assim? Esse cara quer namorar minha irmã e fala que gosta de mim? Fiquei olhando para ele e ele disse, você é muito nova, você não pode namorar. então, eu vou te esperar. O tempo que for preciso, eu vou te esperar. Essas coisas que as pessoas estão falando entre mim e sua irmã não é verdade. Ele falou, nós somos amigos, é de você que eu gosto. Gente, pensem na minha felicidade. Porém, foi só isso e nada mais. Romeu falou isso e continuou vivendo a vida dele. saía, ficava com meninas. Ele sempre discreto, sabe? Nunca vimos ele com mulheres de mão dada, essas coisas, mas as notícias corriam porque Romeu pegava geral. Ele só se mostrava, é... Ai, meu Deus. Ele só se mostrava lembrar do que me disse quando me via conversando com algum menino. Eu fingia demência. Eu... pensava, se ele vive, eu também vou viver, né? Então, sempre que eu tinha uma oportunidade, eu dava uns beijinhos. Essas minhas ficadinhas eram raras, tá? E... Até porque, né? Ela falou, lá em casa era muito regrada a vida. Não era pra todo lugar que meu pai deixava a gente ir. Romeu, então, passou a velar a minha criação. Ele vivia lá em casa sendo amigo do meu pai. E foi nessa época que ele começou a sair com um grupo de colegas. Inclusive, meu irmão fazia parte dessa turma. Quando Romeu, então, se envolveu com uma moça muito bonita, muito moderna, gente, meu mundo caiu. Mas, como eu, sempre orando. Eu orava a Deus pela minha vida e pelas escolhas. Falei, seja o que Deus quiser. Um belo dia, fui pedida em namoro por um moço bom do interior de Minas, que também tinha ido pra nossa cidade trabalhar e ganhar vida. o nome dele era Pedro. Pedro se apaixonou por mim e disse que queria me namorar. Eu tinha 15 anos e eu pensei, é agora ou nunca? Isso foi numa quarta-feira e eu disse, vamos namorar, porém, eu preciso que você vá na minha casa conversar com meus pais porque é assim que funciona lá em casa. Mas, eu tinha que preparar o terreno primeiro e fui falar com a minha mãe e com meu pai no final de semana. Dani, foi só Pedro ir embora e falar pra algumas pessoas que ia me pedir em namoro no final de semana que a notícia correu e chegou no ouvido de Romeu. Bom, Romeu veio que nem um foguete até mim, parecia um pavão raivoso. E, se Romeu fosse violento, eu pensaria, agora eu vou levar umas palmadas. Eu e minhas primas, amigas, estávamos em frente a um restaurante e a gente ficava ali conversando, jogando vôlei, andando de bicicleta, tinha caderno de perguntas. Gente, eu adorava caderno de perguntas. Quem aí respondeu caderno de perguntas? Eu adorava. Então, era o nosso point. Romeu ficou sentado em cima da moto dele, ele tinha um carro e uma moto. Ele ficou me olhando e eu já sabia do que se tratava e fui perto dele e falei, oi. Eu vou narrar o diálogo porque eu me lembro exatamente como foi. Eu disse, oi, Romeu, oi. O que você pensa que você está fazendo? E eu falei, sobre, bem sonsa. Ele, aquilo que eu prometi para você ainda está de pé. Eu estou te esperando e você vai namorar o Pedro? E eu falei, vou. E ele perguntou, você gosta dele? Falei, não, gosto de você. E ele, mas então, por que você vai namorar Pedro? Eu falei, porque você está vivendo a sua vida como você quer, eu também tenho o direito de viver a minha vida como eu quero. eu falei, você não está saindo com a fulana? Você gosta dela? Ele falou, você sabe que não é nada sério, a gente sai para curtir. Eu falei, pois bem, eu também vou sair com o Pedro só para curtir. Eu sou muito nova para você, ele quer me assumir e a gente faz assim, eu vou namorar Pedro, você namora quem você quiser. No dia que você achar que eu sou adulto o suficiente para assumir um namoro comigo, você me avisa. Dani, ele ficou me olhando incrédulo. ele falou, o problema é ele falou, o problema é que ela é do mesmo turma lá do nosso pessoal, né? Falei, ok. E aí ele disse, Alice, eu não vou, então eu vou parar de sair com ela, não vou mais sair e você também não namora ninguém, entendeu? Eu falei, se for assim, aceito te esperar mais um pouco. e ele perguntou, você ficou com ele? Eu falei, nunca. Então, Romeu foi embora e parou de sair com a moça e nunca mais saiu com ela. Eu sei que tiveram muitas mulheres atrás de Romeu, mas ele nunca saía com nenhuma delas. Romeu cumpriu, combinado. Pelo menos, se ele dava umas escapadas, eu nunca soube. Era muito escondido. A vida de Romeu, então, virou trabalho, futebol, roda de amigos e ir na minha casa me vigiar. Foi aí que começou a nossa aproximação. Ele ia lá em casa e ao invés de ficar conversando com meu pai, ele ficava conversando comigo. Meu pai estava na sala e eu na cozinha lavando louça. Ele sentava e ficava conversando. E meu pai notou. E às vezes, Romeu chegava e ficava conversando comigo. E assim começou o nosso namorico. Eu tinha 15 anos e Romeu 27. Chegou o fim do ano, fomos passar o Natal na casa de uns amigos da família. Eu e Romeu estávamos nessa de ficar conversando. Não era namoro, mas todos sabiam que também não era só amizade. Era uma delícia, sabe? Bom, fomos todos os jovens andar na praça. Era uma cidade pequena, estava uma turma andando juntos, até que Romeu me puxou para ficar atrás do pessoal. Pegou na minha mão e ficou me olhando. Eu ergui meu pé e dei um selinho nele. Meu coração quase saiu pela boca, gente. Eu lembro dos olhos dele me olhando com amor e com admiração. Ficamos de mãos dadas até chegar em casa. Aí, soltamos a mão por causa do meu pai, da minha mãe e fomos dormir. Os homens nos carros e as mulheres dentro da casa. Era porque não tinha como acomodar todo mundo e por respeito os homens se propuseram a dormir nos seus carros. No dia seguinte teve churrasco, os homens bebendo, como eu também bebia, tá, gente? E não era pouco não, bebia até bem. Mas tinha um cara lá conhecido que bebia mais que ele. E numa roda de conversa, todo mundo junto e eu sentada no banco do carro de Romeu, esse cara solta acho que bebia demais, preciso te falar, Alice. Você não imagina a vontade que eu tenho de te dar um beijo na boca. Romeu me olhou, eu olhei pra ele com vontade de rir. Lembra, gente, eu era sempre muito de boa. Tudo eu achava graça, mas Romeu, sério, engoleu riso, pegou na minha mão, me tirou do banco do carro que eu estava do lado do motorista e me colocou ao lado do passageiro. Deu a volta, falou alguma coisa pra esse cara e entrou no carro e me tirou de lá. Eu fiquei pensando, que louco, onde esse homem vai me levar? Tá todo mundo lá na casa. Minha mãe, meu pai, toda a galera. Mas eu travei, eu não esperava essa reação dele. Ele deu a volta no quarteirão, paramos na rua de trás, ele desligou o carro. E ali nós demos, então, nosso primeiro beijo no dia do Natal. Ai, gente, eu já amava o Natal, porque Natal tinha festa, fartura, família, roupa nova. Era a época do ano que eu ganhava mais roupa. Então, eu amava. E, mas voltando ao nosso beijo, né, que foi lá no dia do Natal, não trocamos uma palavra, somente demos dois longos beijos. Eu me arrepio até hoje só de lembrar. Foi um beijo maravilhoso. Estremeci inteira. E ali, o que eu conheci, o que era paixão. Assim se iniciou o nosso namoro. Romeu nunca me pediu em namoro pro meu pai. Ele simplesmente foi ali e foi ficando. Ele já era da família. A gente sentava na calçada pra conversar, nos beijávamos escondidos, quando eu não tinha ninguém olhando. Meu pai fez um banquinho de madeira e eu falei, que bonitinho, pai. Meu pai falou, cadê você? Falou, cabe você e o Romeu para conversarem. Meu pai tinha muitos defeitos, gente, mas meu pai era um homem bom. Ele era um homem difícil, mas sempre ele fez tudo dentro das possibilidades dele pra gente ser feliz. Ele pegava pesado com a minha irmã, mas ela também não colaborava. Ela vivia rebelde, ingrata. Ela simplesmente não gostava da vida simples que a gente levava. Então, um belo dia, eu vou no restaurante da minha tia, já rolava um zuzuzu de que eu e Romeu estávamos namorando. Porém, nunca ninguém tinha visto nada. Nunca tínhamos saído em público, nunca tínhamos... Eles nunca tinham realmente mostrado pra todo mundo que eles estavam juntos. Muitas pessoas torciam a favor, mas a grande maioria, principalmente as mulheres, criticavam a nossa diferença de idade. Outras falavam que meu pai estava deixando eu namorar por interesse. Gente, Romeu tinha uma moto e um carro e morava numa casa simples. Era uma república cheia de homens. Todo moço que vinha do interior de Minas morava nessas repúblicas, sabe? Ele tinha um bom emprego, era um bom moço, tinha um montão de pretendentes, inclusive até minhas primas e amigas queriam ficar com ele. Bom, meu sonho estava prestes a se tornar real. Nesse dia, quando eu viro a esquina do restaurante, Romeu estava sentado na moto com três moças. O restaurante estava cheio e ele conversando. As moças eram do nosso círculo de amizade e as outras eram parentes dessa moça que estavam de visita. E... Acho que elas estavam chamando o Romeu para sair à noite. Minha perna bambiou. Afinal, a gente estava namorando, ele ia lá em casa, ficava lá, comia, a gente ia tomar cerveja com meu pai. Só não tinha oficializado ainda o namoro, né? E pensei, meu Deus, e agora? Só cumprimento passo, falo um oi, chego neles, suei frio, me deu até dor no estômago. E pensei, eu vou me impor. As meninas sorrindo, felizes com meu namorado, ele mega simpático, como sempre. Eu cheguei na frente dele, falei oi, dei um selinho na boca dele. Falei oi para elas e me virei para o restaurante e dedicaram com meu pai. Olhei nos olhos dele, dei um sorriso tipo sem graça, falei, desculpa pai, quando ele me surpreendeu com uma piscada e um sorriso de canto de olho e falou, essa é minha garota. Eu tinha acabado, então, ali de oficializar o meu namoro para a minha família. Era um conto de fadas. Depois disso, tivemos o aval do meu pai, então eu podia ir em festas, bailes, eu nem acreditava que eu estava vivendo o meu sonho. Porém, às vezes, eu me sentia insegura. Romeu me respeitava muito, ele nunca forçou nada comigo. Ele sugeriu encontros perigosos, nunca sugeriu encontros perigosos. Sexo entre nós era proibido, ele respeitava muito o meu pai. E a gente se contentava com um beijo. Quando eu sentia, né, que a coisa estava pegando fogo, Romeu ia embora. Um dia saímos no estacionamento do restaurante, tinha um lugar muito seguro e a gente estava lá um tempão já de pegação, Romeu olhou para mim e perguntou se eu queria ir em um motel. Eu falei que não. Eu falei, olha, se a gente for, a gente vai acabar fazendo e eu não quero, eu quero casar virgem. E ele me abraçou e me deu um beijo e disse, ótimo, isso que eu queria ouvir. Dani, no nosso aniversário de um ano de namoro, eu fui dormir após meia noite. Romeu virou a noite bebendo com meu irmão. Passamos esse Natal em casa. O aniversário de namoro dela era um dia de Natal, né, gente? Passamos esse Natal em casa e quando amanheceu ele me acordou com um buquê de rosas vermelhas. Era nosso primeiro ano juntos. Ele combinou com meu irmão, disse que não ia dormir, falou, vou esperar o varejão abrir, comprar flores para sua irmã, depois a gente dorme. E assim foi o meu dia 25 de dezembro. Perfeito. Eu estava radiante. Mas como nem tudo são flores, eu tinha um defeito para Romeu. Eu era crente. Ele gostava da minha criação, dos meus princípios, porém, acho que ele só tinha exemplo ruim de gente crente. Eu namorávamos. Às vezes ele trabalhava no final de semana, fazia hora extra na empresa e eu acabava indo na igreja com a minha avó, com o meu avô. Ele nunca proibiu. Mas eu sentia um certo incômodo por parte dele. Ele meio que ficava quieto, pensativo, mas logo passava e ele voltava a ser meu príncipe. Mas enfim, isso era um sinal. Com dois anos de namoro, ficamos noidos no Natal. Ele me pediu em casamento, comprou alianças enormes, fez uma surpresa linda. Nossa vizinha fotografou. Gente, ela me mandou as fotos, tá, de tudo. E foi muito legal assim, ver cada etapa que ela estava passando, sabe? Bom, no dia seguinte, eu não queria fazer nada. Eu só queria ficar esticando minha mão para o céu olhando aquela aliança dourada no meu dedo. Eu nunca tinha usado ouro na minha vida. Romeu falava, eu vou comprar um barraco para a gente casar e morar. E eu imaginava um barraco mesmo, sabe? De madeira, uma casinha simples com três cômodos. E eu pensava, bom, é com esse homem que eu quero estar, então tá tudo maravilhoso, né? A gente assistia filme de romance, sabe? Aquela cena depois do sexo que a mocinha se levanta para ir no banheiro com a camisa do galã? Pois bem, Romeu falava que a gente seria assim quando casar. Eu me estremecia toda. Ele me presenteava com roupas de marca. Um dia ele chegou em casa, eu estava passando babosa no cabelo com creme e rince. gente, aquele potão colorido, barato, sabe? No dia seguinte ele chegou lá em casa com shampoo e condicionador da Natura. Ele me mimava muito. Ele me deu vários perfumes do Boticário, inclusive vinólia que ela usava. Vocês lembram? Tinha de... Não. Vários perfumes do Boticário e o perfume vinólia que tinha várias cores, ela falou, que vendia no mercado. Quando a gente tinha no mercado eu ficava escolhendo o cheiro, sabe? Nesse tempo também eu trabalhei numa loja de sapato, as coisas estavam boas lá em casa, todo mundo trabalhando, eu, minha irmã. Então a gente também conseguia ter nossas casas, nossa casa, graças a Deus, tudo em ordem. Até que um dia o Romeu falou, achamos uma boa casa, mas antes de comprar quero te levar pra ver se você gosta. Eu falei, não precisa, se tá bom pra você tá bom pra mim. E ele falou, você vai decidir se eu compro ou não. Gente, eu cheguei em frente à casa, eu me assustei. Era uma casa de dois andares, não era uma mansão, mas era uma casa muito boa. Precisava de reformas que Romeu e meu pai iam fazer. Começou então as reformas estruturais da casa. Quando chegou no acabamento, ele e meu pai foram comprar piso, azulejo, e eles andavam sempre pelas lojas, igual barata tonta, procurando, né, as coisas. eu lembro que meu pai mostrava as coisas e ele não decidia nada. A mulher da loja perguntava, moço, você não gostou? E ele falava, ah, eu tenho que mostrar primeiro a minha noiva, ela que tem que escolher. Então, ele pediu a mulher pra abrir a loja no domingo, só pra eu poder ir lá, pra escolher o material. E assim foi feito. Dani, nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. Eu parei de ir na igreja, eu e Romeu ficávamos em casa, limpando, sonhando e se pegando. Perdi minha virgindade, chorei litros quando isso aconteceu. Falei, pronto. Se o Romeu me largar agora, minha vida tá arruinada, né? Bom, aí falando em religião, eu falei que eu só ia casar no civil. Romeu queria casar na igreja, só que Romeu, gente, ele queria casar na igreja católica e ela era evangélica. E ela falou que queria casar na igreja evangélica. E nesse dia, eles tiveram uma briga, tanto que Romeu tirou a aliança do dedo e jogou longe, porque ele falou que na igreja evangélica ele não se casaria. Bom, aí Romeu, né, no outro dia, ele foi lá, conversou com ela, fizeram as pazes e eles foram ver um padre e ela contou pro padre que ela foi nascida na igreja evangélica, que ela queria casar na igreja evangélica e que o noivo era católico, não praticante, mas queria casar na igreja católica. E eu já falei que eu não ia casar na católica porque eu não ia me crismar nem me batizar na igreja católica. Tinha esse problema, né? aí eu pensei, se eu fizer isso eu vou ganhar um marido, mas vou perder um pai, tá? O padre, então, me falou que o casamento tinha... que o casamento poderia ser um misto de católico, né? E eu não precisaria me batizar, então. A única coisa que a igreja exigia naquela época, eu não sei se a todas as igrejas católicas, era que na hora da benção das alianças tivesse uma ave maria. E eu falei, ok, vou falar com a minha família. Então, eu cheguei em casa tremendo, porque eu fiz tudo isso escondido e falei pro meu pai. Expliquei a situação que Romeu queria casar na igreja católica, né? Conversei com o padre, ele disse que eu não precisava me batizar. Meu pai fez cara de que não gostou, respondeu grosso que tinha que aceitar, e... pois ele não ia ficar aturando minha choradeira dentro de casa, mas eu sabia que ele não tava feliz. Se era o que eu queria, paciência. Mas eu vi que meu pai tava decepcionado. Então, chegaram os preparativos do casamento. nessa época, eu e meu pai estávamos desempregados. Eu tinha 18, né, anos, e ajudei a Romeu comprar algumas coisas pra casa, nosso jogo de quarto, eu que comprei, mas eu saí do emprego. E quando chegou próximo ao casório, Romeu se desesperou, porque a gente já tava quase sem dinheiro. E ele queria dar uma festa, e eu falei que não precisava da festa, ele queria até vender o carro dele pra dar uma festa de casamento. E eu falei que não. Que não precisava. Tá? Bom, assim, o Romeu vendeu a moto pra eles terminarem de pagar as coisas da casa, né, e foram passar uma lua de mel no litoral. Não deram festa, e ela falou sim que várias pessoas da família vieram, né, pra igreja. A mãe dela falou, ah, eu vou fazer um bolo então em casa. E ela falou, mãe, se eu não vou fazer festa, eu não quero nenhum bolo, porque eu não vou querer que uma pessoa coma e outra não coma. Acho que ela fez certo, já que não ia fazer festa, então que não fizesse festa nenhuma. Não ia ter festa, né, nossos convites foram entregues, no final estava escrito, os noivos receberão os cumprimentos na porta da igreja, onde geralmente estava o endereço de onde seria recepção e o jantar da festa. Mas eu estava em paz, eu pedia pra Romeu não beber no dia do nosso casamento, fazer ele prometer que ele chegaria bem mais cedo pra me esperar. Falei que se eu chegasse e ele não estivesse lá, eu ia infartar. E ele ria e ficava perguntando o que que eu faria então se ele não estivesse chegado antes de mim. Bom, eu falei assim, olha, eu não quero nem chegar perto da porta da igreja se você não estiver lá. Eu falei que a manga do meu vestido era bufante, gente, eu falava tudo ao contrário, meu vestido de casamento, quem pagou aluguel foram meus irmãos mais velhos. Provei muitos vestidos, muito mesmo. Eu fui a primeira filha da casa a se casar. Passei a perna dos meus irmãos mais velhos, da minha irmã e a minha irmã era uma fofa, ela falava que era pra eu escolher o vestido do meu sonho. Porém, eu não poderia fazer isso, eu não trabalhava, meu pai estava desempregado, ele fazia bicos, então meus irmãos ajudavam em casa e pagaram o meu vestido. Eu provei muitos, não porque eu não gostava, eu tinha alguns que era o sonho, porém, alguns, eu colocava defeito, minha irmã também, acho que no fundo ela sabia que eu não queria aquele porque, tipo, eu não podia também pegar algo muito caro e sacrificar os meus irmãos. Romeu perguntou se eu precisava de ajuda pro vestido e eu falei que não. Escolhi um vestido que custava 450 reais, o aluguel com bijuterias, a coroa, até o sapato e ainda a moça levava na igreja com o carrão dela. Chegou o dia, Romeu não bebeu como prometido e casamos no civil. Ficamos em casa o dia todo recebendo presentes, a família dele veio de longe, ele abasteceu a casa da minha mãe com bastante mantimentos, para janta, almoço, não teve festa mesmo. Romeu se confirmou... Ah, ele se confirmou na igreja... Nem sei o que é isso, gente, mas ele se confirmou, sabe o que é isso? Na igreja, um dia tarde e ficou no banco da igreja. Ah, confessou, desculpa. O padre viu ele, sentou ao lado e perguntou se ele queria conversar. Ele disse, padre, vou me casar. E o padre falou, devia ser motivo de alegria. No entanto, você parece triste. Ele falou pro padre que ele queria fazer uma festa, porém ele não tinha condições, porque tinha comprado uma casa e agora ele não tinha dinheiro pra festa. Ele disse que pensou em vender um carro, mas ele precisava do carro pra trabalhar. O padre perguntou, a sua noiva quer uma festa? Ele falou, não, ela nunca me pediu. E o padre respondeu pra ele, sua noiva então deve estar feliz de ter alguém como você. Não venda seu carro. Se vocês se gostam, as pessoas que gostam de vocês não vão estar no casamento de vocês por causa da festa. Vão estar no casamento de vocês por causa de vocês. E ele disse assim, fica leve, relaxa, né? O casamento é a união de dois corações e não uma festa pros outros. E assim foi. Então, Romeu abasteceu a casa, recebeu a família que vinha de longe, minha mãe era uma boleira de mão cheia e falou, vou fazer um bolo. Eu não deixei, né? Como eu disse antes. Eu falei, não, se uns não vão ter bolo, outros também não vão ter. Mas ok. O casamento foi à noite, cheguei na igreja, eu estava linda. Quando fiquei o pé na porta, meu coração quase saiu pela boca. Eu comecei a tremer, eu queria chorar, era um misto de felicidade e preocupação, pois eu queria perguntar pra mim mesmo, o que vem depois disso? E também o fato de provavelmente, né, a igreja está vazia, eu estava preocupada, pois não ia ter festa. Dani, quando eles abriram as portas, a igreja estava lotada, vieram vários parentes de cidade vizinhas, amigos, conhecidos. Romeu com os olhos fixos em mim, respirando fundo, era notória a emoção dele. A cerimônia foi linda, não foi o padre que fez, foi um desses homens que ajudam na igreja, tipo um reverendo. Parecia até um pastor. E assim foi. Casamos, fomos pra nossa lua de mel, durou 15 dias. Chique, né? Só que não. A gente foi pra Santos de lua de mel. Gente, era o único dinheiro que Romeu tinha, então era o que dava pra gente pagar. E no dia do casamento, a lua de mel, ela falou que foi fraca, porque eles estavam muito cansados, eles passaram o dia todo correndo, ajeitando as coisas pro casamento. Então, na hora H, lá à noite, se é que vocês me entendem, né? Ela era virgem, eles estavam muito cansados. Foi a nossa primeira noite de núpcias. Coloquei uma camisola branca, sexy, sem ser vulgar, fizemos um sexo rápido na marra, só pra não passar em branco. Eu não sei se ela era virgem ou se ela tinha transado antes do casamento. Eu acho que ela era virgem. Bom, ele se esforçou pra ser bom e romântico, mas a canseira era maior. Eu nunca tinha dormido com o Romeu e ele estava exausto e pegou no sono. Eu me vi sozinha no quarto de hotel e ali eu chorei. Me deu um misto de alegria e medo. E eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Eu tenho só 18 anos e sou uma senhora casada. Pensei em Deus, orei e dormi orando. Acordamos no dia seguinte, tomamos um café da manhã no hotel e a gente só falava do casamento. Romeu falou pra gente voltar em... Ah, a noite estava frio, então voltamos em casa, pegamos o edredom e levamos pra praia. E eu pensei, meu Deus, meu marido pensa em tudo. Esqueci de comentar, Romeu era bem romântico. Quando eu tirei meu vestido de noivo em casa, arrumei no saco pra entregar a minha família que entregaria na loja onde foi alugada, né? Pegamos nossas malas e saímos pro hotel. Quando abri a porta do carro, tinha uma caixa enorme do boticário no banco onde eu ia sentar. Era um presente de casamento pra mim. A caixa tinha colônia hidratante, óleo corporal, sais de banho, sabonete, kit luxuoso e caro. Ele me queria bem cheirosa naquela noite. Nada de vinolha. Só pra vocês saberem, eu nunca parei de usar esse perfume, gente. Eu tenho outros, mas esse é nosso cheiro. É o cheiro do nosso amor, eu acho. Bom, outra coisa que eu esqueci e quando eu marquei o casamento, a minha mãe chorou muito. Ela estava lavando louça e as lágrimas escorriam. Eu falava, mãe, por que você está chorando? E ela abriu o bocão e dizia, por que você vai casar? Então, ela ficava triste. Aí, depois da primeira noite, voltamos em casa, pegamos o edredom e Romeu e eu passamos na casa dos meus pais. Minha mãe tinha saído com minha sogra. Cheguei lá, abracei meu pai, nos despedimos e fomos pra Santos. depois minha irmã me contou que meu pai chorou e brigou com a minha mãe porque eu passei lá pra me despedir e ela não estava e fez um drama. Chorou a semana inteira após o meu casamento. Ele olhava pra minha cama e chorava. Na lua de mel, tudo foi lindo. Estávamos numa colônia de férias de empresa. Era tudo muito simples. Passamos uma semana lá e de lá fomos pra Minas e passamos uma semana na casa da família dele. Voltamos e fomos viver então nossa sonhada vida de casados. Tudo era lindo. Eu estudava pela parte da manhã. Mudei meu período a pedido de Romeu que falou vamos casar então estude de manhã porque à noite eu quero você só pra mim. Gente, pensa num homem bom e gostoso. Esse é meu marido. Mas às vezes ele falava algo tipo você é difícil se referindo a sexo. Eu, sei lá, eu achava difícil a gente fazia até exaustão. Mas sabe aquele negócio que as pessoas falavam? Eu nunca me atentei. Com o tempo eu comecei a perceber que eu não gozava e não chegava no clímax. Então fui ficando preocupada. Romeu fazia tudo que podia. Era muito romântico, carinhoso. Eu tinha meio vergonha de me soltar. E com o tempo eu fui me soltando. Eu tinha travado, sabe? Eu tinha um bloqueio. Acho que aquele abuso que ela passou lá na infância dela do homem lá acho que tinha me bloqueado, sabe? E eu sempre pensei não queria fazer sexo antes do casamento. Eu me achava pecadora. O meu achava que eu não me soltava porque eu tinha medo. Antes de casar era tudo escondido, era rápido. Mas depois que casei não mudou muita coisa não. Se o negócio esquentava a gente estava na sala eu parava tudo e ia tomar banho. Se eu tomava banho às 18 horas e o sexo ia rolar às 7h30 eu tinha que parar tudo e tomar outro banho. Eu tinha que estar extremamente limpo. Eu tinha medo dele ter nojo de mim. Sei lá. Uma paranoia. Anos depois Romeu falou que tinha até dó de me tocar. Tinha medo de me machucar e eu me esquivava. Sexo oral era treva. Eu gostava mas ele lá dando o melhor e eu pensando será que eu lavei bem? E assim se passou um ano. Éramos felizes. Quando fizemos um ano de casados ele me acordou à meia noite com uma bandeja dois pedaços de pudim e duas taças de coca cola. Eu não bebia. Ele ia trabalhar de manhãzinha. Achei aquilo fofo. Ele disse feliz um ano. Aí eu olhei para a bandeja e ele falou passei na padaria eu queria comprar um bolo mas não tinha. Foi então que eu consegui. Mas estava ótimo gente. Nunca imaginei aquela surpresa. Eu estava com muita vontade de comer pudim e fazer amor e assim foi. Brindamos com a nossa coca cola e fizemos amor. Eu terminei o terceiro colegial e pensei agora vou fazer uma faculdade. Romeu me apoiava em tudo menos nisso. Era muito eu era muito dada sabe falar fácil fazer amizade fácil em geral todo mundo gostava de mim. Romeu então falou que não tinha condições de pagar a faculdade. Eu como nunca fui uma aluna nota 10 pensei eu não vou passar na federal. está fora de cogitação. Eu tinha que ganhar uma bolsa 100% mas eu não era capaz disso. Minha irmã fazia faculdade na época ela conseguia uma bolsa de 50%. Acho até que ela pagava com muito sacrifício. O fato era que tinha tudo. Eu tinha uma mega boa vida com o Romeu e eu sabia que o Romeu também não queria me dividir com ninguém. Ele saia para trabalhar deixava dinheiro falava tem dinheiro em tal lugar eu falava não vou sair mas ele estava sempre preocupado comigo assim era a minha vida quase perfeita. Romeu vivia para mim trabalhava muito honesta a gente saia fazia vários programas no final de semana geralmente programas familiares íamos íamos em muitos bailes festas pois depois de casado Romeu não quis mais fazer programas românticos ou familiares Romeu também parou de jogar bola nunca mais foi em bar ele tomava cervejinhas em casa fazíamos encontros de amigos em casa ou a gente ia para a casa deles Romeu era tão querido que todas as vezes que a gente saía ou viajava depois de casado ele parava em frente de casa e falava avisa seu pai que a gente vai para tal lugar eu falava não precisa ele falava não avisa sim ele é seu pai bom eu tinha conflitos também eu queria fazer a faculdade mas eu tinha medo de desagradar Romeu e estar negando a Deus eu também estava com medo de estar negando a Deus não indo mais na igreja pois é gente quem é cristão conhece a bíblia sabe que um dos mandamentos é amarás o teu Deus acima de todas as coisas isso me perturbava muito eu sentia que tinha algo escolhido que eu tinha escolhido Romeu em primeiro lugar e que eu nunca deveria ter parado de ir aos cultos minha vida era orar hoje olhando para aquele tempo Dani lembrando dessas angústias eu vejo que eu orava mas que muita gente também vive dentro da igreja e está lá nem ora não acredita nos mandamentos não faz o que realmente a igreja prega isso já vimos vários aqui nos canais né bom eu engravidei aos 19 anos e fui mãe aos 20 a minha vida de orações ali se intensificou eu tinha medo de morrer e deixar meu filho tinha medo de morrer e não ser batizado eu tinha medo de morrer e ir para o inferno gente quando Romeu estava em casa tudo era lindo quando Romeu saia eu me via sozinha eu e um bebê e chegava a me dar dor no peito de tanta angústia que eu ficava batizei meu filho na igreja católica para agradar Romeu e meu avô apresentou a Deus como faz os evangélicos o fato é que eu queria que meu filho fosse evangélico e começou minha vida de orações no geral eu era feliz quando eu orava eu me sentia em paz Deus sempre me respondeu sabe que ele é lívio sabe então eu tinha eu preciso contar uma coisa depois que meu filho nasceu aquele bloqueio sexual sumiu eu me sentia tão amada Romeu era tão feliz ele era era tão bom marido tão bom pai e um dia fomos fazer sexo e eu senti algo diferente e ali eu descobri que o tesão era real então ali eu descobri meu corpo gozei pela primeira vez então ela foi casar gozar a primeira vez bastante tempo depois dela estar casada né ela já estava dois anos casada e mãe de um bebê quando ela gozou gente eu virei uma tarada coitada de Romeu eu queria tirar todo atraso Romeu radiante parecia que tinha saído um peso das costas dele ele tinha esquecido de fazer ele tinha conseguido fazer uma mulher completa Dani agora eu vou dar um pulo 14 anos se passaram a gente não falava do assunto religião e crenças eu tinha medo de Romeu me achar tola boba porque afinal a gente era muito feliz a gente se completava apesar de eu não me sentir completa eu não fiz mesmo a faculdade mas mesmo assim trabalhei fazia bicos né voltado ao artesanato até que Romeu abriu um negócio pra mim quando o nosso filho nasceu Romeu virou chefe da empresa que trabalhava tinha um cargo bom eu prestava serviços e inventos Romeu saia da empresa e me ajudava ele não se importa de ser chefe tipo nos frases de semana prestar serviços aos ordinados dele ele sempre foi humilde e trabalhador tivemos altos e baixos no nosso negócio tivemos que fazer empréstimo passamos por crise eu engordei os ciúmes que Romeu tinha de mim eu passei até dele teve fases de eu não me achar atraente ele com um cargo bom ele viajava muito e aí começou a ciumeira dela né mas eu continuava orando orava pra Romeu gostar de crente pedia pra Deus colocar pessoas boas na vida dele pra Deus apresentar pra ele cristãos decentes pedia pra Deus colocar amigos bons na vida do meu filho do Júnior e nesse caso eu não pedia pra Deus se for da tua vontade eu pedia pra Deus quero isso pronto acabou gente eu nunca tive problemas com pessoas católicas mas não era o que eu queria seguir fui a várias missas mas não me enquadrava eu me sentia fora da casinha e a família dela é assim metade católica metade evangélica muitos anos depois meu filho já um mocinho lindo reencontrou um amigo de infância fizeram escolinha juntos meu filho sempre estudou em escolas particulares e eu queria ter muitos filhos mas depois decidimos ter só um Romeu falou quero poder dar de tudo pra um filho se tivermos vários a gente não vai conseguir então a gente evitava Júnior começou então voltando ao amiguinho Júnior começou a ir com ele para os cultos evangélicos encontros religiosos que a gente chama de célula os jovens se encontram falam de Deus oram cantam depois meu filho começou então a ir na igreja com o amigo Romeu não ficou o pai mais feliz do mundo mas também aceitou meu filho é um adolescente muito obediente educado sempre obedeceu a gente Romeu nunca soltou o nosso filho no mundo aonde Júnior ia Romeu levava e buscava queria saber com quem tava bom eu também sempre fui assim eu pegava no pé dele e pensava meu Deus cadê aquele Romeu garanhão catador solta seu filho deixa ele viver e Romeu não tivemos um filho só enquanto ele morar embaixo do nosso teto as regras vão ser nossas tá certo ele terá tudo que a gente puder dar pra ele eu não tive um pai presente que me ensinou que era certo ou errado bom ou ruim mas a ele a gente está dando esse tipo de condição eu não vou ficar com culpa a ele falou né o Romeu eu não vou ficar com a culpa que eu fracassei como pai enquanto eu puder proteger eu vou proteger meu filho nesse meio tempo eu comecei na igreja com meu filho um dia ele me chamou e disse mãe vamos na igreja você vai gostar e eu falei vamos Romeu na igreja Dani eu senti que Romeu não gostou mas nossa relação já estava muito alicerçada na base da confiança e do companheirismo nesse tempo todo Romeu me colocou no mercado de trabalho apoiou minhas vontades tudo que eu queria fazer eu fiz eu saia com minhas amigas eu ia pra shopping levava as crianças depois de um tempo de casada de mãe comprei uma roupa de futebol pra ele chutei e falei pelo amor de Deus Romeu vai afogar uma bola vai ter amigos vai ter uma vida vai no campo vai criar memórias com nosso filho sai de casa quando nosso filho estava rumo aos 18 anos Romeu já tinha parado de beber cerveja há 10 anos ele falou que ia dar um tempo e nunca mais bebeu depois disso ele tomava vinho uns drinks leves mas nunca mais bebeu eu fazia mojito com saquê nos churrascos e festas e ele não deixava meu filho beber era rara as vezes que Júnior provava alguma coisa e eu ficava até com dó que ele já tinha 18 anos e o pai não deixava ele beber nada mas Romeu fez um acordo com Júnior falou olha você está prestes a fazer 18 anos e quer se batizar na igreja nosso filho queria se batizar desde os 16 Romeu falou que era cedo pra ele pensar mais um pouco e disse Júnior é eles fizeram um acordo de tipo o Romeu não iria beber e o Júnior também não iria beber e com 18 anos ele ia tirar a carteira de motorista tá e assim eles fizeram esse pacto de pai e filho Júnior nunca mais quis provar nada de álcool e Romeu também nunca mais bebeu meu filho fez 18 anos marcamos nosso batismo sim gente me batizei junto com meu filho foi um dia muito especial foi lindo uma semana após meu batismo nas águas a mãe do amigo do meu filho falou ah se eu soubesse tinha vindo no seu batismo não acredito que perdi aí ela disse Alice posso te contar uma coisa eu disse claro então o Cadu ele chamava Júnior pra ir na igreja e o Júnior falava que o pai dele não ia deixar então toda noite eu também arrepiei nessa parte toda noite eu e Cadu que era o amiguinho do filho dela orávamos pra Romeu deixar Júnior vir na igreja Dani eu abracei tanto essa mulher e falei que Cadu é um amigo que eu tinha pedido a Deus pra colocar na vida do meu filho lembra das minhas orações então Deus sempre me ouvindo né eu pedia um amigo evangélico um amiguinho que existisse na vida dele sabe que fosse parceiro companheiro que quisesse o melhor também pro meu filho e eu tinha um amiguinho que orava pelo meu filho e eu nem sabia durante todos esses anos que a gente vivia bem tínhamos nossos altos e baixos às vezes eu achava Romeu controlador mas ao mesmo tempo eu pensava meu Deus esse homem vive pra mim pro nosso filho hoje eu tô batizada na igreja tem três anos eu tenho quarenta anos meu filho tem vinte Romeu tem cinquenta e dois nossa vida está como? bom meu negócio sofreu um baque na pandemia estou mudando meu segmento as coisas não estão fáceis mas eu sigo firme porque eu sou firmada no que sempre acreditei Deus é bom o tempo todo Dani Romeu é aposentado meu filho faz faculdade uma totalmente contrária do que Romeu gostaria mas enfim ele é um ótimo menino doce tranquilo e tem adoração pelo pai abedece a gente em tudo tá namorando uma moça da igreja que nós amamos estudiosa doce meu filho é romântico apaixonado sabe eles fazem planos pro futuro é um relacionamento que leve que dá gosto de ver Júnior eu nem pensava em namorada ele não tinha nem tamanho e eu já orava a esse favor gente eu orei olha eu oro muito também pra colocar só amigos bons na vida dos meus filhos namorados vocês acreditam nisso cara Alice eu sempre vejo as histórias de vocês e sei que as coisas acontecem conforme a vontade de Deus em nossas vidas porém estamos cercados de forças do bem e do mal também não sou nenhuma fanática religiosa minha crença é baseada na Bíblia em tudo que aconteceu na minha vida sobre como Deus respondeu no seu tempo todas as minhas orações pra algumas pessoas a Bíblia é um livro cheio de regras tolas e antigas mas é o fundamento da vida eu prefiro acreditar que tem um Deus criador do que acreditar que a gente vem da evolução do macaco da explosão do Big Bang a vida é perfeita demais pra gente achar que estamos aqui por acaso a vida é muito boa a gente eu não consigo acreditar que não exista um Deus que tudo pode que tudo vê e sim gente eu tenho muitas perguntas pras quais eu nunca tive resposta já me perguntei porque tem tanta gente ruim no mundo tanta violência tanta gente errada tanta coisa errada tanto abuso de criança eu não sei responder mas eu creio num Deus que cura nossa alma e responde aqueles que clamam por ele que o mundo tá cheio de maldade cabe a nós cuidar de bem cuidar um dos outros cabe a nós ser gentis atentos às dificuldades alheias se alguém pedir ajuda ajude eu vivo e quando tenho alguma situação difícil pra resolver eu sempre paro e pergunto o que Deus faria no meu lugar eu tento ser boa sabe voltando um pouco atrás lembra do casamento que fomos e ficamos mudos na volta Romeu falou pra mim que depois que estávamos casados que ele ficava pedindo a Deus pra eu ficar calada naquele dia porque se eu abrisse a minha boca ele ia me dar um beijo só que naquela época eu tinha 14 anos e ele tinha muito medo né de pensar o que as pessoas iam pensar dele porque isso é pedô né o fato era que Romeu me via como uma mulher eu tinha muitas responsabilidades eu cuidava de uma casa eu era forte eu passei muitas coisas ruins sabe a família de Romeu também presenciou uma vez a gente nem namorava meu pai e meu irmão tiveram um surto nervoso saíram no tapa ficamos todos chocados eu chorando no banheiro com a porta aberta lembro Romeu passou e falou não fica assim você é diferente você é a única que tem juízo nessa casa isso um dia vai mudar eu não vou aqui ficar passando pano pra Romeu também não tá nem tudo foram só rosas não tem espinhos também Romeu é turrão dono da verdade tudo tinha que ser do jeito dele e se a gente brigava e eu não cedia ele ficava dias emburrado eu chamo ele de xereque um ogro consegue ser bem grosso quando quer e chamo ele de estressadinho doceano gente o Romeu é o meu Martin pai do Nemo igualzinho exagerado nos cuidados e proteção essa é a minha história eu vivi uma vida de oração e buscando uma comunhão com Deus Deus me respondeu o tempo todo lembra das orações constantes? pois bem eu orava pra Deus mudar Romeu no sentido da bebida do excesso de cuidado pra ele não se opor à minha crença pra proteger nossa relação nos auxiliar na educação dos nossos filhos pois bem gente no decorrer dos anos antes de eu ter uma vida ativa na igreja porque hoje eu sou beata Romeu parou de beber sem eu nunca pedir pra ele parar ele começou a ter amizades com pessoas com índole familiar pessoas de princípios muita gente cristão Romeu passou a ouvir hinos e gravar hinos pra mim ele fazia coletâneas pro nosso carro com vários gêneros musical e também com louvores Romeu sempre gostou do meu avô que era pastor aquele que apresentou meu filho a Deus Romeu tinha tudo pra ser um homem mulherengo teve inúmeras oportunidades ele participava de treinamentos em chácaras essas coisas ele sempre dava uma desculpa pra permanecer na empresa e não precisar viajar com a turma de homens e mulheres Romeu sempre foi um homem íntegro e vivia pra nós ele é católico não vai na igreja mas minha casa é sua benção acredito vocês ou não Romeu hoje ora mais do que eu ele acorda todos os dias 5 horas da manhã e ele tá lá orando na cama depois quando eu levanto a gente toma café que ele fez fazemos uma devacional juntos chama glorify é uma leitura bíblica uma explicação e oração coisa de 20 minutos meu filho nesse intervalo já tá pronto pra sair pro estágio fazemos uma oração nós três juntos e vamos trabalhar Romeu ainda faz outra oração diária ouvindo uma missa que recebe todos os dias vira e mexe pego ele orando então no momento nossa oração é por uma estabilidade financeira nós temos uma vida boa eu não cozinho nos finais de semana mas Romeu não admite gastos desnecessários hoje em dia se eu falar que eu quero gastar numa viagem por exemplo ele tem medo do meu filho precisar do dinheiro pra iniciar uma carreira e a gente não ter sabe então ele jamais vive pra nós tudo agora é pro nosso filho ele respira o futuro do nosso filho e eu não posso tirar isso dele eu vou terminar essa longa história de forma muito picante porque eu sei que tem muitas alícias safadinhas aqui também recentemente formamos nossa casa muitas coisas nós mesmos fizemos coloquei gente um mega espelho ao lado da minha cama porque eu amo o espelho eu fui conhecer motel depois de casada e Romeu preocupado que como ele era ele jamais me levou num motel de 22 anos de casados eu tenho um quarto fofo uma vida sexual maravilhosa Romeu arrasa gente pensa num homem que me deixa louca eu também não fico pra trás não tá ponho uma camisola curtinha dou uma rebolada em cima dele a gente se provoca muito às vezes ele tá na pia lavando louça dou uma de macho da casa lasco um tapão na bunda dele e falo hoje eu te pego em gostoso ele me chama de sinira da novela dieta temos uma química boa amamos nossa casa nosso filho curtimos muito sabe a gente vive um dia de cada de cada vez com a graça e proteção de Deus meu Romeu me completa e Deus me presenteou ele do jeitinho que eu queria eu contei tudo que me marcou acho que tudo que eu achei interessante contar mas se tiver longa corto umas partes não a gente quer ver tudo amiga bom ela falou assim que esqueceu de contar que ela tem sonhos que viajar pra longe é um deles mas ela nunca foi estamos esperando uma alavancada nos negócios e meu filho está andando sozinho sem precisar da gente então ela fez uma única viagem longe de avião e todas as outras que ela viajou eram perto de onde ela mora e ela tem muita vontade de conhecer o Brasil todo que é um país maravilhoso mas como eu sei que Deus nunca me desamparou quem sabe vai acontecer isso aí num dia ela falou assim que eles tem uma música também juntos não vou falar aqui senão acho que Romeu vai saber mas é uma música também eu adoro essa música do cantor Daniel bom gente ela disse o seguinte Dani eu amo seu canal amo as Alices estou ansiosa para ouvir minha história narrada por você quero muito ver o comentário das Alices aqui espero que todas vocês fiquem com bem lembre-se Deus é bom o tempo todo por tudo deem graças meninas um beijo no coração de vocês aí ela me mandou várias fotos gente desde a época que eles eram amigos ainda que Romeu era amigo do pai dela né a foto do casamento deles da casa de tudo assim quando o neném nasceu Alice muito obrigada por dividir com a gente né eu conversei com ela algumas vezes pelo Instagram até desculpa por não ter te dado tanta atenção eu tava bem no meio do trabalho quando a história dela chegou e eu até falei pra ela nossa depois eu vou ler e tal realmente eu li né antes de gravar essa história meu irmão nem leu porque ela mandou pelo meu Instagram então eu nem passei pro Beto mas eu já tinha decidido que eu ia gravar a história dela e assim gente é uma coisa eu me emociono muito na história dela a questão da fé eu às vezes né a gente lê casos de igreja aqui vocês sabem já meu ponto de vista eu não sou contra religião eu não sou contra Deus Deus me livre né eu tenho a maior fé em Deus eu sou contra de pessoas más que usam religião pra se esconder atrás da Bíblia tá eu sou uma pessoa que eu também tenho muita fé e por eu ter muita fé eu sou sempre muito positiva porque Alice eu ia até te mandar esse áudio sabe eu acho que nisso a gente chega a ser irmã de alma porque eu tenho tanta certeza que as coisas vão dar certo no final que eu não me hoje em dia né depois também lógico não tô falando que eu fui sempre assim tá gente mas hoje em dia eu tenho tanta fé eu acredito tanto em Deus Deus me provou coisas tão maravilhosas gente Deus fez tanta coisa boa na minha vida vocês não tem noção sabe porque tem muita coisa aqui da minha vida que vocês não tem noção que aconteceu e Deus me provava o tempo inteiro o quanto ela era bom eu falo que a oração ela tem um poder muito forte quando a gente acredita quando a gente quer alguma coisa realmente né tem gente que chama sei lá a gente chama de várias formas né a gente pode falar que é o segredo quando a sua mente quer muito algo você acredita naquilo aquilo chega até você a gente pode falar que é Deus né que a gente acredita em Deus e essas coisas chegam até você então eu acredito em Deus eu acredito no poder da mente eu acredito numa força que tem lá em cima que tá sempre sabe é nos mostrando que quando a gente quer muito alguma coisa aquela muita coisa acontece gente a Alice conheceu o cara ela era uma criança e ela tinha tanta certeza e uma coisa assim Alice eu vou falar pra você eu fiquei não vou te falar que é inveja mas eu fiquei como vou dizer pra você pensando com quantas mulheres isso acontece você conhecer um homem você se apaixonar por esse homem você ainda era sei lá uma criança você ter certeza que esse homem era o homem da sua vida e vocês depois de 22 anos de casados vocês estarem bem assim ainda sabe com respeito porque eu acho que a melhor coisa do casamento que pode ter num casamento é o respeito é a amizade é o companheirismo e isso você tem o resto amiga a gente corre atrás viagem que vocês vão fazer dinheiro que vai entrar isso tudo aí não tenha dúvidas que vai vir pra sua vida você é uma mulher de muita fé você é uma mulher que acredita muito nas coisas eu tenho certeza que tudo sabe que você pensou vai te acontecer eu acho que você vive uma história de conto de fadas é claro que nenhum conto de fadas vai ser 100% ela falou tem os perrengues tem também o lado mas é um lado que é um lado normal eu não vejo como um lado ruim as pessoas elas são diferentes elas tem personalidade diferente elas vão pensar diferente elas tem prioridades diferentes mas o seu casamento não tem falta de respeito o seu casamento tem tesão até hoje o seu casamento você sente ela me falou assim Dani eu sento aquelas borboletas ainda batendo na minha barriga sabe no meu estômago então assim cara é de se invejar isso sabe porque você tem ideia quantas mulheres queriam ter isso na vida muitas vezes eu já falei a gente não casa para separar a gente casa pensando nossa esse aí vai ser o homem para a minha vida e esse aí foi o homem da sua vida ele é o homem da sua vida ele está com você né ainda então pode ter certeza que você é uma pessoa muito privilegiada a questão da fé é uma coisa que eu também tenho muito e gostaria que muitas de vocês estivessem sabe gente é ter fé acreditar que tudo pode mudar acreditar que tudo pode acontecer sabe acreditar mesmo mas foi o que ela falou não ore pensando ai que eu quero que esse homem seja assim assim assado você tem que pensar assim Deus se for para esse homem estar na minha vida se for para essa pessoa ser boa para mim que ele fique que esteja mudança se não for para essa pessoa também está bom para mim se for para essa pessoa me maltratar me tratar assim também que se mantenha distante da minha vida então assim eu eu acredito muito no poder da oração eu acredito muito na fé que a gente tem eu eu me emocionei com a história dela lá no serviço né essa é a segunda vez que eu estou lendo quando eu li essa questão da fé eu juro para vocês que eu me emocionei na hora que eu estava lendo e teve duas assim teve uma situação na minha vida que eu me emocionei muito em questão da fé aliás duas na verdade foi quando eu fui para Jordânia com Marcos e eu entrei no Rio Jordão onde Deus foi onde Jesus foi batizado e era um lugar com tanta energia eu não sei gente eu tive uma fé tão grande ali que eu falei assim depois que eu mergulhar nessas águas aqui a minha vida vai mudar e a minha vida mudou muito de lá para cá sabe então assim ali foi um momento que eu senti uma energia uma presença de Deus muito forte outra vez foi num banho quando eu estava tomando contei para vocês que eu tinha ansiedade que eu orei orei tão forte a Deus que tirasse aquilo do meu coração que eu comecei a chorar 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 e ali eu fiquei leve e ali as coisas foram mudando né e graças a Deus eu me recuperei da ansiedade uma outra demonstração de fé que eu achei muito bonita também foi quando eu fui para Israel no muro das lamentações eu vi as pessoas orando ali naquele muro sabe com tanta fé com tanta fé que é bonito de ver e é a mesma coisa que eu senti quando eu entrei em mesquitas também no Oriente Médio que eu vi os muçulmanos também orando com muita fé quando a gente chega numa igreja e você vê pessoas que realmente estão ali para orar para ter fé para pedir o bem no próximo então a fé é algo que me emociona eu vejo as pessoas tendo fé eu vejo as pessoas acreditando naquilo que elas querem né é clamando por aquilo é muito bonito de ver e quando eu li a sua história que você fala muito sobre fé me emocionou muito eu queria muito que se você que está vendo esse vídeo sabe que sério vocês sabem que eu não sou de falar essas coisas aqui mas assim quem estiver vendo esse vídeo ore põe seu joelho no chão peça a Deus conte seus problemas clame peça que o que for bom para ficar na sua vida o que não for bom para Deus tirar da sua vida o que Deus te dê forças para você tirar o que você sabe que não precisa estar na sua vida que te dê forças para recomeçar acredita gente Deus é bom o tempo todo realmente Alice está com razão Deus é bom o tempo todo para tudo que vier na sua vida tenha gratidão agradeça e eu tenho certeza que você que está aí me vendo agora que precisava ouvir essa palavra você vai agora você vai ajoelhar você vai botar o joelho no chão você vai orar você vai pedir com muita força para que Deus te ajude qualquer que seja o problema que você estiver passando nesse momento que Deus vai te abençoar né e vai fazer aí você uma pessoa de fé uma mulher um homem virtuoso que você possa seguir em frente que te dê forças muitas vezes a gente tem que pedir força a Deus porque a gente só precisa de força para tomar certas decisões né a gente precisa acreditar a gente sabe a gente acredita a gente sabe que está no caminho certo mas muitas vezes a gente está travada a gente não consegue ir a gente está ali parado e peça a Deus peça a Deus para te der força eu essa semana mesmo eu estava falando para as meninas quem me acompanha no Instagram arroba darindelanos eu trabalho de madrugada e eu acordo gente uma e quarenta da manhã eu estou acordando às vezes até menos às vezes até uma e meia da manhã porque eu não gosto de fazer nada com pressa assim no meio da madrugada e vou trabalhar e eu sempre ponho um louvor e nessa hora três da manhã quando eu vou dirigindo para trabalhar e eu ponho um louvor gente eu sinto algo tão forte no meu coração eu sinto a presença do Espírito Santo eu não estou brincando e todos os dias eu vou trabalhar e eu ponho um louvor diferente e eu falei isso no meu Instagram esses dias eu sinto sabe eu não sei se é a hora dizem que é a hora de três da manhã é uma hora muito poderosa né então como eu vou esse horário eu sinto algo assim sabe muito forte uma presença assim uma força muito forte e eu todos os dias que eu acordo eu ajoelho eu ponho meu joelho no chão eu oro eu faço igual isso gente isso não é de agora eu peço pela vida dos meus filhos para botar pessoas boas no caminho deles para botar pessoas boas na minha vida na vida da minha família agradeço por tudo e principalmente eu agradeço a Deus para ter forças para estar acordando naquele horário indo trabalhar naquele horário de madrugada né pegando estrada de madrugada sozinha então assim eu sempre peço a Deus não é que eu peço a Deus ah me tira desse trabalho me arruma um trabalho melhor não eu peço a Deus para me dar forças para eu estar ali e agradeço a Deus para eu ter saúde para que eu possa estar ali então é isso um beijo para você Alice um beijo para todas vocês que estão nos assistindo fiquem com Deus e até o próximo tchau